E aí Ghost, beleza? Tudo bem com você? Você está no canal Alex Frost Games, eu sou o Alex Frost e neste vídeo a gente vai tratar aqui de um loadout, só que não de arma, agora um loadout de classe e a classe que eu vou começar com isso aqui é o que? A classe do atirador de precisão que é a minha classe favorita quem tá aqui no canal sabe há muito tempo que eu tenho uma classe favorita que é essa que é a que eu jogo todos os jogos que tem jogo de tiro, coloco logo sniper, atirador de precisão e também uma arma que seja bem precisa e a arma que eu acho mais precisa e com mais longo alcance aqui, vocês já sabem qual é, né? Se não sabe, é essa daí que tá na minha mão que é a TAC 50 estou especificamente com a TAC 50 Brown e neste vídeo eu vou falar pra vocês o que eu utilizo nessa classe e para determinadas missões, para determinados locais para determinado avanço na evolução do jogo lembrando que é bom você utilizar todas as classes do jogo é bom você utilizar várias armas do jogo porque tem muita coisa aqui e cada missão pede algo diferente nem toda missão você vai poder utilizar uma mesma arma, o mesmo equipamento então você tem que mudar bastante e lembrando que esse vídeo eu vou focar mais no modo imersivo que é o modo que muita gente gosta, que eu gosto bastante e no regular eu vou falar um pouquinho no final desse vídeo você sabe que vídeos como esse você encontra no canal então galera, mas também não esquece aí de se inscrever, cara, se inscreve no canal compartilha com seus amigos para trazer aqui para o canal também clica no sininho das notificações para você ser notificado lembrando que você pode ser notificado também pelo Twitter, Discord e Instagram que tem no canal, os links estão aí na descrição e também no banner do canal e se você quiser ajudar o canal e ter benefícios exclusivos para você garanto que são benefícios muito legais seja membro, o botão do seja membro está do lado do botão inscrever-se ou o link que está logo aí embaixo na descrição e veja os benefícios de cada categoria são bem bacanas, você vai estar ajudando a gente e a gente vai dar benefícios exclusivos para você aqui no canal no YouTube e se você quiser ajudar mais ainda a qualquer momento você pode fazer uma doação via Pix com o primeiro link que está aí na descrição ok? então vamos agora para o vídeo bem, classe atirador de precisão vocês já estão vendo que eu estou na neve e não estou com uma camuflagem de neve mas isso vocês podem ajustar ao bel prazer de vocês tem vários outfits que estão aqui no canal na playlist de outfits e também vocês podem montar um outfit com as cores mais branca, mais de neve e tal outfit que vocês quiserem eu trouxe essa daqui, daqui a pouco eu falo sobre ela mas o intuito desse vídeo é mostrar para vocês como que eu utilizo essa classe de atirador de precisão e corroborando com alguns vídeos que tem aqui no canal que eu ensino como é que eu faço para atirar e tudo mais esse vídeo vai ficar focado no que eu uso então vamos fazer o seguinte vamos aqui primeiro nessa tela que é a tela de carregamento, inventário em que eu vou dizer para vocês o que eu estou utilizando o que eu utilizo nas missões primeiramente, ranquei sua classe do 0 ao 20 para ganhar tudo que tem de recompensa e também para melhorar as suas habilidades do rank 0 ao 10 você ganha alguns atributos para a classe porque ela tem competências para a classe por exemplo, vamos aqui também explico sobre as habilidades de classe num vídeo separado vou deixar linkado no final desse vídeo aqui cada classe aqui, por exemplo ranking 2 dá 100% do controle da respiração que é você prender a respiração quando vai mirar e isso eu já expliquei em dois vídeos aqui do canal e outros detalhes que vão sendo dados aqui ao longo do seu progresso no ranqueamento além das recompensas o atirador de precisão ele tem uma habilidade que é destruidor de blindagem rompendo blindagem que quando você enche aquela barrinha azul você pode dar até 3 tiros que vão perfurar a blindagem isso é muito efetivo para drones e efetivos também para artilheiros pesados e encouraçados você dá um tiro na cabeça já era tira logo o capacete e elimina seu inimigo e o reforço da medida de técnica o reforço do medidor de técnica elimina e causa danos a drones eliminações com tiro na cabeça eliminações de longa distância isso é o principal dessa classe itens de classe ele tem o lançador de sensor que ele lança uma bolinha de sensor que ela tem um raio muito grande para saber que inimigos estão ali e por um breve espaço de tempo se você estiver jogando no imersivo e competências da classe você tem os pulmões de ferro que é segurar a respiração e isso vai melhorando na medida que você faz os rankings que eu já disse aí e a proficiência em longo alcance que é um bônus para fuzis de precisão e para DMRs que são as duas classes de armas que você pode estar utilizando com essa classe tendo em vista isso é bom você fazer o ranqueamento para você dar uma melhora nessa classe aí nós temos os perks que são esses atributos que tem aqui essas vantagens e as que você pode utilizar são as seguintes primeira vantagem que eu digo aqui raios e trovões se você tiver em localidades que tenha drones se tiver drones essa vantagem vai te dar um bônus de 20% a mais de danos a drones mas contra os chefes da incursão chefes titãs não faz efeito mas você tem aqui um acréscimo de 20% de dano de arma então sua arma ela vai acrescer 20% de dano então se você estiver utilizando um supressor que tira 20% essa vantagem vai recuperar os 20% de dano então é uma boa vantagem para estar utilizando mas aí você tem que mensurar para qual missão para qual local você está indo para ver se compensa utilizar esta ou não porque você pode trocar essa daqui por exemplo pela vantagem balística se você tiver com uma arma de longo alcance uma SNR mas ela não tem tanto alcance como uma ataque por exemplo você pode estar utilizando essa vantagem balística para ganhar mais 60 pontos de alcance e ainda ter mais 30 pontos de manejo e ainda tem ali fala ali o manejo tempo para mirar e capacidade de lidar com o recuo então essa vantagem é muito boa também eu vou até colocar ela no primeiro momento porque nessa base específica na mina do Vale Silent a gente não tem drones tem acho que um só então eu vou colocar essa vantagem então percebendo para que você usa vantagem e pelo que você usa vantagem depende do local que você está a outra vantagem que eu costumo colocar aqui é essa expert em explosivos porque ela vai te dar um alcance de arremesso maior quando você for lançar uma granada de distração uma granada pen uma granada de fragmentação o que você for lançar vai lançar muito mais longe então isso aqui é perfeito para ele porque você vai estar numa distância mais longe dos inimigos então você precisa de uma distância também para poder distrair eles para um outro local para poder reuni-los se você quiser fazer algum outro tipo de abate entre outros entre outros fatores isso aqui é muito bom principalmente para drone drone está longe você manda um pen longe e começa a atirar com a sua arma usa o rompendo blindagem junto então tudo aqui tem uma estratégia para você utilizar e a área do efeito dessas dessas granadas que você vai enviar você vai arremessar também vai ter um acréscimo do efeito então é muito boa essa vantagem para o atirador de precisão e a outra vantagem que eu coloco aqui é a de furtividade em que dá mais 80 pontos de furtividade para você e agilidade caso você precise correr do local para outro para se camuflar em outro local porque você pode ter sido visto ou alertou a base você sai correndo mais rápido a furtividade vai fazer com que eles não te detectem rápido eles vão perceber assim o tiro foi ali e matou não sei quem eles vão perceber mais ou menos da onde o tiro veio e tal mas eles não vão conseguir te achar rapidamente então isso aqui essa vantagem é muito boa outras vantagens que você pode utilizar perte pessoal para melhorar a velocidade de recarga porque as SNRs e DMRs demoram um pouquinho para recarga e mobilidade também da arma para você movimentar a arma melhor uma outra aqui rack de sensor é muito bom para quando você vai enfrentar drones aéreos e aí você tem essa evasão de mais 30% para você conseguir se esgueirar e tem ainda mais 10% de danadrones é uma boa opção também e tem essa daqui que é a matador em que você vai ganhar mais 15 de precisão e mais 15 de manejo para a sua arma o tempo para você mirar vai ser mais rápido então essas aqui são as vantagens que eu acho mais interessantes para você estar utilizando nessa classe e outra também é você ir no bivac e na parte de preparações utilizar a vantagem de precisão que aumenta mais 10% durante uma hora então utilizou tudo isso daí você vai estar um sniper OP você vai estar um atirador de precisão OP outra coisa que eu vou recomendar aqui atirador de precisão se você estiver usando uma arma como essa aqui que tem ferrolho é de longo alcance você vai estar longe opte por estar utilizando uma handgun de dano elevado eu aconselho aqui a Desert Eagle sobrevivência que você consegue na loja da Ubisoft ou uma outra arma que você tenha disparos mais rápidos como uma USP USG as que é USG desculpa que eu esqueci deixa eu olhar deixa eu ver cadê essa arma cadê, cadê, cadê aqui USP mesmo tem USP Match de Tomb Raider e tem mais outra aqui cadê a Universidade aqui Universidade de São Geraldo USG 5.7 também é uma boa opção para você estar levando caso não você pode ligar as duas armas e levar uma SMG junto uma SMG pequena compacta que eu já vi atirador de precisão levando uma SMG para efeitos de combate quando você não tem mais o que fazer inimigo chega perto de você e você precisa combater então coloca uma SMG aconselho Bullpup ou P90 P90 tá ótimo agora depois da atualização da Modern Land tá então até aqui vocês estão vendo isso daí beleza a gente tem agora as maestrias que você pode colocar a maestria também para a sua SNR então a gente já pode tirar aqui colocar a maestria e melhorar bastante também dano da SNR você melhora também da Handgun não vou melhorar aqui porque não vai ser necessário nesse momento mas você melhora e na roda de itens o que eu utilizo na roda de itens isso aqui para mim é fundamental para estar tirando o pessoal de um local para outro ou se eles ficarem alertas eu lanço e saio de distração para eles dispensarem para outro local e não o que eu estou esse aqui disparo sincronizado serve muito para drone aéreo ou para algum inimigo que seja muito forte você não tem um rompendo blindagem como os artilheiros pesados encoraçados você pode utilizar isso daí ou ainda se você tiver uma ronda dupla ou quádrupla você pode atirar com a arma em um ou dois e atirar com esse disparo sincronizado no restante lembrando que tem armas SNR e DMR que você consegue atirar muito rápido e isso você pega essa habilidade de atirar muito rápido no ranking de classe eu consegui tem um ranking de classe eu não sei se é o dois ou o três que você tem que atirar acho que em três inimigos em três segundos acho que é alguma coisa assim não lembro bem coloca aí na caixa de comentários que eu já não lembro eu fiz muitas vezes e é muito tempo atrás e você ganha a habilidade de atirar muito rápido nesses inimigos eu consegui até fazer em três segundos sete inimigos com ataque 50 e é possível sim tá então é só você treinar que dá pra fazer e eu até fiz um vídeo disso mostrando no grupo de membros quem tá no grupo de membros do WhatsApp viu esse vídeo show de bola então tá utilizando isso aqui lançador de sensor já é da classe você tem também o pen que você tem que utilizar um pen principalmente se tiver drone ou torretas que é melhor você atirar e desativá-los do que jogar arremessar isso aqui desculpa arremessar o pen do que atirar né porque atirar vai fazer uma explosão e vai alertar todo mundo não é bom pra você granada de flecha vai servir pra rondas pra inimigos que estão correndo pra cima de você você utiliza isso daqui seringa normal né esses aqui são itens finitos recomendo muito utilizar o arremesso de bala pra você distrair e dispersar rondas também rondas duplas você pode levar pra outro canto e dispersar os inimigos ali pra estar atirando em um e outro tá e o tempo de distração vai levar o inimigo pra longe você atira nele e se tiver outro perto que percebeu que o inimigo que o seu aliado morreu o aliado dele do sentinelo ou do wolf ele vai primeiro ver eita mataram não sei quem é o tempo do ferrulho da arma pra engatar engatilhar outra bala e você conseguir atirar nesse que percebeu a morte do inimigo dá pra fazer tudo é estratégia nesse jogo e o binóculo pra você saber a distância do seu inimigo porque a distância vai te dar a mensuração de quanto você vai ter que fazer o tiro inclinado pra acertar seu inimigo então sabendo a distância que seu inimigo tá por exemplo aqui 287 metros tá isso aqui 281 você vai saber mais ou menos quanto que você vai precisar pra elevar o seu tiro pra ele sair um tiro inclinado e cair no seu inimigo a ataque 50 ela é muito boa por isso porque ela tem um alcance muito bom e com os packs fica mais avantajado ainda seu alcance ó prendi a respiração vou mirar aqui ó na cabeça headshot então é assim que você tem que fazer vocês viram que eu não mirei exatamente nele a distância faz com que a gente mensure no chevron que é aquele diagrama da luneta o tiro que você vai ter que dar e a inclinação que você vai precisar também lembrando muita gente vai me perguntar aqui sobre os acessórios do loadout da arma já fiz vou falar aqui também e ó quando você se deita o bipé ele não arma e não tem opção pra armar a Ubisoft infelizmente não fez isso Ubisoft se você porventura assistir a esse vídeo faz uma animação pra quando deitar armar esse bipé porque seria muito interessante e mais realista armá-lo também e aí ó aqui você tá mais perto você já pode mirar direto na cabeça tá então vai depender da distância que você está e outra coisa os inimigos eles são renderizados sim a longa distância sim tá eu já consegui fazer um tiro aqui ó vou até mostrar pra vocês deixa eu ver aqui tá mostrando não aqui não está mostrando mas tem uma parte aqui de estatística às vezes dá uma bugada mas às vezes mostra certo tá cadê eliminação drones destruídos aqui tá dizendo 621 metros tá bugado aqui na verdade eu já tirei a mais de 900 metros e não tá mostrando aqui às vezes dá uma bugada nessa parte de estatística eu não sei porquê mas se você for na parte da Ubisoft Connect tá lá escrito que eu já tirei a mais de 900 metros os inimigos renderizam sim tanto no PC quanto no console é só você ter a luneta certa pra tá fazendo isso ok deixa eu ver o que mais vamos ver aqui o loadout da TAC-50 da TAC-50 eu uso carregador estendido supressor de SNR mira T5X1 que é a maior luneta que tem mas você pode usar uma VC-16 que eu uso bastante acho muito boa ela e também gosto muito da TARS-101 tá isso pra SNR ok agora para outras armas vamos ver aqui vamos ver mais uns detalhes aqui eu vou lá no bivac pra colocar uma DMR armas de precisão que eu acho boas a TAC-50 é uma arma muito boa a HTI também é uma arma muito boa mas só tem 5 disparos se eu não me engano a M82 que é a Barrete também é boa mas também só tem 5 disparos o alcance dela não é tão né tão bom quanto o da TAC deixa eu mudar aqui vamos pegar agora uma DMR e eu acho essas armas muito boas e também tem uma arma muito boa que chegou aí só que ela é DMR deixa eu colocar aqui é a M110 cadê ela? aqui M110 achei muito boa essa arma aqui então vou dizer logo M110 eu acho muito boa a G28 cadê ela? Scorpio Exploração Silenciosa também é boa G28 cadê ela? G28 já tô na LMG cadê as DMR aqui? aqui ó G28 Exploração eu costumo jogar com ela bastante também gosto dessa arma FRF2 também gosto mas tem que saber lidar com essa arma essas são as armas que eu mais gosto 553 Exploração sentinel também gosto dela e são essas eu vou colocar aqui a M110 que é a arma mais nova e o loadout dela que eu uso é esse daqui cano padrão mas você pode colocar um cano curto eu prefiro padrão pra tá dando um pouco mais de distância a gente pelo menos percebe que dá um pouco mais de distância supressor trilho costumo colocar uma ODA porque dá mais alcance mira de dois alcances eu coloco nela coronha a Kaki e o trilho inferior o bipé esse é meu loadout pra essa arma M110 uma arma muito boa e tem vídeo no canal já falando sobre ela e aí pra DMR eu uso esse tipo de loadout e é uma arma que diferente das SNR você pode tá atirando de uma distância mais próxima e também atirando mais rapidamente né ó você consegue atirar muito mais rapidamente e o dano dela é 54 a cadência dela vocês viram que demora um pouquinho mas dá pra você atirar e pelo dano o inimigo vai sofrer um pouquinho um pouquinho de dor né vai dar aquela recuada aquela inclinada você consegue dar outro tiro se for na cabeça headshot se for no corpo acho que dois a três tiros você consegue tá eliminando o seu inimigo se utilizar a habilidade melhor ainda ok então DMRs também são muito boas e muito versáteis para o combate já a média distância pra longa média pra curta não média pra longa pra curta utilize handgun questão de outfit bem outfit que eu tô utilizando aqui você pode modificar de várias formas tem vídeo de outfit aqui no canal essa outfit que eu tô utilizando aqui é uma que são utilizadas em atividade de prática 1000 sim ou também no campo de batalha real em que eles geralmente utilizam esse chapéu militar mas também eles podem estar utilizando os guiles que agora tem no jogo a gente tem esses guiles você pode estar utilizando eles e camuflando eles que dá pra mudar a cor e também não só utilizando isso como no torso você está colocando alguma camisa guile e também nas calças usando uma camisa guile caso você não queira utilizar tem a camisa de atirador do vasil que você também pode estar utilizando e aí vai a seu critério tem atiradores que utilizam isso e tem atiradores que não utilizam e espero que você já tenha visto isso pra depois não me xingar nos comentários porque eu já vi se você não viu procura e aí você coloca o que você quiser você pode tirar o colete pra não ficar atrapalhando ali deixar só assim colocar o colete tirar a mochila de trás você pode fazer outfit como você bem entender tá colocando aqui deixa eu colocar de folhagem pronto olha como fica e aí você se camufla do jeito que você quiser e muita gente deve estar perguntando Alex no PV a camuflagem faz diferença não até o momento não faz esperamos no fórum também está dizendo isso esperamos que a Ubisoft se mexa quanto a isso já que colocaram a camuflagem óptica na DLC e ela é muito eficaz muito eficiente você andando próximo dos inimigos quem sabe seria bom também você colocar essa camuflagem pra quando você tiver num ambiente assim e tiver pela folhagem o inimigo não te veja ou passe desapercebido você fique com um nível mais baixo de percepção dos inimigos né e isso ainda não tem a camuflagem não faz tanta diferença mas a gente tem camuflagens melhores do que acontece no Adelands né aqui a gente pode se camuflar no chão aqui a gente pode ficar numa moita e demorar muito pra ser percebido então tem jeitos aqui de você se camuflar não dependendo da sua camuflagem de roupa mas se tivesse a camuflagem de roupa também sendo efetiva no PVS seria muito bom ela é efetiva no PVP no PVP é muito efetiva então vocês podem estar utilizando essas camuflagem lá no PVP tá acho que é isso acho que eu falei tudo aqui sobre a classe de tirador de precisão espero que vocês tenham gostado disso que eu falei pra vocês deixa eu ver aqui se aparece nas estatísticas aqui no site da Ubisoft a gente vê agora aqui não sei por que que às vezes buga e aparece de formas diferentes deixa eu ver aqui desempenho não mostra no site da Ubisoft tem a estatística completa aqui não tem no site tem infelizmente eu vou ficar devendo pra vocês mas muita gente já viu nas lives aparecendo lá 900 e tanto não sei por que de vez em quando aparece esse valor diferenciado aí espero que vocês tenham gostado já se inscreve se não é inscrito chama os amigos participe de nossas lives vídeos seja membro ou faça uma doação via Pix até a próxima valeu tchau 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 A CIDADE NO BRASIL